Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou gravar faxinando meu banheiro e a lavanderia lá fora, tá? Eu também vou lavar uma geladeira que fica lá fora, eu não uso ela, a que eu uso fica aqui dentro de casa mas eu vou lavar ela porque tá muito suja, né? E ela ainda funciona, às vezes a gente precisa dela vou lavar ela e vocês vão me acompanhar, tá bom? E você aí que é novo, que ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e também compartilhar com seus amigos, tá bom? Então bora para o vídeo? Ó pessoal, aqui vou lavar ali, lavar essa pia todinha, escovar ela, lavar ela bem lavada, lavar o chão, né? Esqueci de falar para vocês, também vou lavar essa geladeira aqui de fora Eu não uso ela, mas ela fica aqui, a gente vem enquanto liga ela, né? Aí ela tá muito suja de poeira, tenho que lavar ela, tirar aquelas coisas dali de cima E é isso, vocês vão me acompanhar Então gente, já enchi aqui o tanque de água A roupa tá ali Agora eu vou colocar aqui a roupa para bater E vocês vão me acompanhando aí Pronto pessoal Ó, a primeira roupa que já bateu, eu vou tirar Vou enxaguar e botar ali no amaciante E vou colocar mais roupa aqui Aqui tá enchendo para me enxaguar E aqui eu já lavei, coloquei um pouco de água Que é para colocar no amaciante Lavei essa parte aqui também Que é para eu botar a roupa aqui para eu me enxaguar Então bora lá? E aí 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 Pronto pessoal Tá aqui no amaciante Eu vou deixar aqui Um pouquinho Pra poder A roupa pegar o amaciante E aí Depois vou estender E aí E aí Tchau. Prontinho pessoal, já estendi a que tava aqui no amaciante, já tirei as que tava batendo e já coloquei aqui ó, já enxaguei e coloquei aqui no amaciante. Enquanto essa vai pegando a amaciante, a que eu coloquei ali vai batendo e eu vou começando lá a faxina no banheiro. Tchau. 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 Prontinho pessoal, terminei aqui a faxina no banheiro. Olha, tá tudo limpinho, o chão tá limpinho, lavei ali, lavei ali como vocês viram, lavei todas as paredes ó, tá brilhando, tudo limpinho, a pia tá limpinha. Coloquei as muçaninha. Coloquei as paredes, coloquei as paredes aqui de volta, esses daqui também, organizei ali tudinho no mesmo lugar ó, lavei ali em cima, lavei as janelinhas lá. Lavei ali em cima também, como vocês viram. Tá tudo limpinho Troquei ali o lixo do banheiro Quer dizer, troquei o saco ali do lixeiro, né? E é isso, pessoal Tá tudo limpinho Agora eu vou faxinar ali Na lavanderia agora E lavar primeiro a geladeira, né? Ó, pessoal, também já terminei de lavar Já lavei toda essa roupa Graças a Deus Agora eu vou lavar a geladeira ali Já botei aqui a água do tanque Aí deixei escorrer a água do tanquinho ali, ó Aí depois vou lavar Vou lavar logo ali a geladeira E vou começando a lavar aqui também a pia ali E a parede da pia Aí depois eu vou passar aqui pro chão Lavar o chão E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Lavei o tanque ali, ó Lavei o tanque ali, ó Lavei a pia, ó Esses brancos não saem Porque já é de sabão, ó Enferguei bastante Mas quando seca fica sem o branco Lavei aqui, ó Sabe o que? Porque tá limpa e não quis derramar A geladeira, ó A geladeira tá limpinha Ó, em cima tava bem suja Mas tá limpinha agora Dentro tá limpinho E é isso Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De compartilhar esse vídeo Deixar aquele like E se inscrever Se você ainda não se inscreveu Tá bom? Então é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo